Quem dera eu pudesse voltar como era antes Dizendo cinco anos pareceu um instante Pra ver que a gente coma uma banca Pra quem dorme, sufoca a gente, quem sou eu levante Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa Confiança tem, que nos falta é adrenalina Apeno a cozinhar, só pra te fuder na pia Vem de português, vou te dropar na licestia Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida Se eu não puder, antes ela me mata é só um tiro Não dá pra confiar, nem a busca no vacilo Eu quero nem me explicar, não é a pior Quem dera eu pudesse voltar como era antes Eu sei saber lidar, o que você dirá Será que se eu não falar você vai se ligar Nada vai me trazer, devolver o que era antes Eu vou voltar no tempo só pra reviver o que era antes Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa Confiança tem, que nos falta é adrenalina Apeno a cozinhar, só pra te fuder na pia Vem de português, vou te dropar na licestia Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida Se eu não puder, antes ela me mata é só um tiro Não dá pra confiar, nem a busca no vacilo Eu quero nem me explicar, é a pior ainda Quem dera eu pudesse voltar como era antes Um, 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 um... Um, 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 ahish Um, 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 uh, choque-no do si Um . A CIDADE NO BRASIL